Atenção! O Giant é 4 e 5 em sexto. Entram pela variante. Xangai Ruby agora sacou um gorbo inteiro de luz de vantagem. Aliminar ali por dentro. Bequeróis acelerou. Vai passando para a segunda e avança na luta pela primeira. Em terceiro lá por fora sobrou o Equitadana. Ferdento o Giant progredindo junto aos paus em quarto. Vão se aproximando da reta final. E Xangai Ruby à ponteira. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Xangai Ruby mantém um gorbo inteiro de vantagem. Xangai Ruby vai progredindo lá por dentro e avança a eliminar por fora. Cruzaram a seta dos 300 do vencedor. Xangai Ruby à ponteira. Mantém um e dois de vantagem. Eliminar tenta avançar por fora. Gentle Giant lá por dentro. Lutam pela segunda e Gaza. Caporfora em quarta avança na luta pela terceira. Na ponta, Xangai Ruby saiu tirando. Mantém três e quatro corpos de vantagem. Caporfora eliminado em segundo. Lá por dentro. Gentle Giant é terceiro. Cruzam a faz de avanar o Xangai Ruby. Eliminar. Gentle Giant. Depois Gaza que está dando. É até a última morena de base. Já foi este o resultado do segundo páreo. que acaba de ser disputado no hipódromo da gala. Denunciamos. Número um. Xangai Ruby. Xangai Ruby. Xangai Ruby. Obrigado.